Olá pessoal, eu sou a primeira parte do nosso local de João de Alves, que é a parte de entrevista. E nós vamos fazer uma apresentação de São Franço, o presidente da Vespa, que já estávamos com nós. E depois, agradeço a sua entrevista com ele, porque nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. E nós temos o contrário da Vespa e o contrário da Vespa. Bom dia, Sr. Frans, você tem alguma dúvida que subiu o dia de setembro de Minha Rima para um grande senhor? Sim, nós temos algum que subiu. Nós estava tendo lástima a minha pesquisa que estava a ver. O que acontece é uma incapacidade. O Vespa passou a conhecer a nossa cultura, a cura de nosso bairro. O que vier agora é uma coisa bem boa, nós temos que... ...por uma maneira de dar as coisas bem boas, para não seguir bem ou acabar com o MMS. Mas esse aí está um desafio para mim, a minha diretiva nos gosta de desafio. Porque agora é por uma maneira de quebrar uma equipe. O Vespa tem uma equipe mais boa que eu tenho. Outro ano, nós temos 60 anos. Seguro, seguro. Nós temos 60 anos, então o nosso bairro aqui nos celebrei em grande. Bom novo quebrei. Mas o time já tem sua raiz, o time tem sua fundação. Bom fundar, mas é difícil. E qual a diretiva que eu bem sinto que eu quero com o novo quebrei tem? Mas esse é o algo assim. Sim, nós temos o IGG. Bom, adonam. De uma ou outra maneira, nós sabemos que o IGG versus a quebrei. Então, agora é uma boa campanha aqui. Mas, sim. E o IGG versus não tem esse time. Mas eu acho que o IGG também tem cinco anos. E o IGG também. E o IGG também. E o IGG também. E o IGG também. E o IGG também tem outro time. Mas isso não tem menos. Não tem nada mais de assim. Exato. Então, eu sei que eu quero obviar. O primeiro que nós temos um por um modo de assim. Algum daño na algo. Que nós pensamos bom. Mas sobre a que tem mais muito. Que nós temos perdido de cá. Em vez de um UW Team. Outro time não. Então, eu quero dizer que tem um daño que agora se chama. Mas também toque mais. Tem uma Colônia de Amor. Mas podemos seguir. Algum dos... Os os homens vão até. Então, euárquo que nós possamos. E o IGG também tem o domínio. E oって? Então, nós formamos o governo. Mas o que ela está tratando agora você vai vir? Vamos à frente. Foi uma Colônia de Centeberna. Não tem um dúvida agora? Você vai ter certeza de tudo. Aqui já tem ninguém. Não tem sempre um daño que mais. E as pessoas vão ter uns uns anos. E são dois anos ainda e o tempo de... A gente tem tiki tiki, a gente tem Alexandre Pillard, que é o povo, que é um tremendo que a gente tem muito tempo, a gente tem muito trabalho, a gente tem Leio Yanga também, a gente tem o nome do nome, o nome do nome do rei son, o nome do rei son, o nome do rei son, também a gente tem muito tempo, segura, segura. E a gente tem ganha de um senhor aturado? Correto, não tem ganha de um senhor, então o rei, agora não é uma opção, nada sabe de fazer ele bom. Segura, mas a gente tem que pensar, mas a gente tem que pensar, é bom, é muito bom, que tem quase um equipe de vantagens, naturalmente. Sim, o rei son, 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 o rei son. O rei son, 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 o rei son. Inacto é, é tranquilo. Então, o rei son, qual é o rei social? O rei son, senhor Fab 번iorango, o direitivo até satisfeito contra o rei son, quando, gostaria de protestar com a equipe veste presensão? Porque nós não estamos aqui, mas temos que pensar sobre o tempo de ser capaz de sair de uma roupa e um bom filho. E também quando nós crescer, em vez de crescer, nós vamos atrás. Mas, em geral, nós estamos satisfeitos, sim, que nós vamos de quatro, nós vamos de três. Ok. Então, nós estávamos em frente, então, para a gente aqui, nós estávamos em uma dona chegando mais perto, nós temos como cinco, uma, duas playas, seis. Nós temos um mix, algo aqui que vem aqui, o que nós vimos, quando a gente aqui está de rincão mais, nós temos uma dona que vem já perto, então, nós estamos... Nós temos aqui em frente, nós estamos aqui na frente, nós estamos muito mais rincão como um time. Nós não se saímos perto, nós jogamos, eles estão começando a trabalhar com o exterior, mas eu vou ajudar, então, eles estão no caminho, então, vamos alcançar o time na sua forma também. Nós temos dois jogos também. Então, nós estamos... Nós estamos, estávamos aqui, nós estamos perdidos e nós temos 2 partidos, nós não sabemos recuperar. 22 derrotas, nossa foi uma vitória, é um equipe tremendo time de estreia, também com o Tadre Zeta, com esse bom Zeta não se sabe de demonstrar bom futebol em Anan, é uma dona, se o qual é o campeonato, e pode mirar o bom resultado, seguro que sim é seguro, está todo um tremendo partido é um bom partido, em verdade e em verdade, estreia tem um equipe que trabalha com o Tadre, com o Zeta é uma equipe mais não tem mais tanto ainda e todos os escorridos entendem bastante abrilmente, entrando que temos que não entrar em um campeonato, para vir bem, em passeio, me disse, o senhor Franco, que ele estava saindo na parte dos caipos, na parte dos top, do campeonato passado e só que agora, em um momento que eu disse que ele está em sete meses, de vitória, não ele estava assim, como ele estava e ele estava em pecado, né? ele estava assim, foi em falha, hein? Correto, é falha, tá um falha é minha querida você analisou as falhas, o que que foi acontecendo? Nós analisamos se a base agora, o Campeonato a Baru Pará, com o Luna e a dona A gente decidiu, em maioria, para outro motivo, decidiu basicamente outra coisa, porque é coisa que vira a maneira de ir lá, e essa é a parte da PBA, com os direitos que não tinham mais acostumbrados com campeonatos para, nós tínhamos de stop de trem, nós tínhamos mais, nós tínhamos 3 para 4, a gente tinha 2 com o coach, então, a gente deu uma motivação bem adelante, então, já, tinha hora também, não era o verso da trem, não tinha ganho de poder e dominar, não tinha mais um time que dominar, não tinha mais um time que dominar, não tinha mais um time que dominar, lego mais e futebol, então, não vou para a mira, claramente, que a equipe cai atrás, seguro, seguro. mesmo com a pessoa, a pessoa. Não tivesse nada, porque a pessoa tem duas semanas. E depois que vem, o momento não está, mas você não entra para aqui então. Isso é um mau costume. É um mau costume. Tem uma coisa que tem, quando eu estou falando, e tem muita dúvida. Mas a pessoa está à noite, a mentalidade é uma dor, quando a gente tem a hora aqui, quando a gente tem a final, e depois na última semana Nós pensamos, ok? É o último, uns que mais meia, nós pensamos, não, nós tomamos um rato, mas torna a chegar ao Felt, basta muito. Isso é bom, mas é difícil, mas tem que ter provas a mudar, porque tem que ter. Quando a gente tem que pensar em uma equipe de ATC mesmo, por exemplo, a coisa dura algo, porque é uma recompensa para chegar ao treino, e também algo para empatar o treino, não tem que ter em casa aqui, portar para a pessoa também, é bom que torna o topo para chegar ao treino. Não tem outra maneira para as pessoas, mas tem um trato para aqui, para aqui, é um mal costume, é bom, é um bom costume. Sim, e está pouco duro, mas foi dia e dia e dia, antes de lanta, um chiqueira de rincão, treino o Vespo, sempre... Se algo vai roubando durante o campeonato, muita hora é uma dor não tem que ter que stop do treino. Muito, muita hora, muita hora. Agora, senhor Francisco, o que está falando é bom, pois você é bem optimista, mas o campeonato aqui, visto o exemplo do Bissan, está muito bom. então o Boçá também ganha um par de partidos depois, principalmente a equipe de estrelas que o Boçá gana dois gols, dois para um, muito quer muito agora, dois gols, então é um tremendo partido e um tremendo vitória também, o Boçá gana um tremendo equipe um equipe com a Bimba aqui, que está estendendo a roupa e cuenta com ele sim, correto, foi um time reorganizado, também foi aço também reorganizar estreia também a reorganizar, bom boa diretiva, o Renan está roupa e roupa e ativo dois gols, não se perdem muito bem, se você vai ver o gol é bom, dois não se perdem, não são contra o Flamengo, seguro, não são bons, não se salem bons mas é um final, vamos ver, com o Flamengo é a nossa dominante no final, mas já, não vai em que gol não ganha, não ganha, quando até sei tem o último, não se faz a roupa e gola, trobe, tem o último é um que me diga, que é um pai, o gol, tem o cabeça, um bom gol também, não é nossa drum, não é a defesa, Deus, não é assim, é o qual não, não é assim, não não é, não se chega muito, não é muito, não é morral da pessoa vai atrasse dos juega por mim ver pior é um pouco duro pero por amira claramente oito pisando da dona e agora na hora que realmente triste ele na outra emissora oito pisando toda uma e é secreto e dessa por amira torna landa bom é uma dona bem bom ganha estrella e agora aqui no seu tremendo partido me de querer para chá domingo bom momento vira vexento de lá que saiba vou com isso com ele não sou vira vexento e doutor por mim que sei a sion france a uma boca que vai para a torre parte de deitei entrando o goito é bem claro um tremendo por certo um tremendo deitei que tem sua super pena ele vai também temos que ir para brasil ela vai para seguir a ver um curso uma temporada e anamba lo que trata de futebol e conta que não está não está acorplando bom com o coito porque trate parte de preparação tem que cena se ebe a minha querido ti um carisma que uma dona tour sim uma goito maneco da goita na data que é importante é importante deus pediago ito e café aspo turu na dor a acupar a goito bom nada vai bom goito goito temora goito tapar duro na peronanta nada nada escuta e e tabiça e tabiça e tabiça shake também sou fruto deus da costa não me gusta andou em uma donna me gusta de gele nada vai ser que na casa goito na massagem deus e bancs entre goito com uma dona diversa para virar a a terca que não está no está grátis e goito para terminar porque tememos um trabalho de Você está gostando? Correto, eu estou em parte estranha, eu estou em parte de mim, mas eu gosto de bom futebol, mas eu gosto de bom futebol, mas eu gosto de bom futebol, mas não é um futebol mesmo. Eu gosto de estima, eu gosto de tocar o balão, eu gosto de ser e eu gosto de bom futebol. Não, eu gosto de bairro, eu sou em parte de estambulade, mas eu gosto de grita e beleza. para sentir como não é basicamente seriamente. E você tem que bater a batalha sua casa. Você tem que colocar pressão a trás para conseguir você entender. Correto. E eu estava aqui para o UAMI, eu estava na última estreia. Com o UAMI estava na Feltz, eu estava aqui na canto e estava aqui. Então eu estava aqui para o coach, gritando, até o que o que você quer fazer outro lado, chamando, etc. E isso era para não se woke-up. Exato. Não tinha que se woke-up. Exato. Sim, correto. Isso é sempre que tu gosta. Se você botar para a guia, Antônio, que eu me lembro do outro lado, eu não acredito que você não vai ficar com nada. Não vai ficar com nada, mas não vai ficar com nada. Mas eu não vou ficar com nada, mas eu não vou ficar com nada. Como é que eu consigo? Sim, correto. Então, quando você está em 3 anos, eu compara um 2, 2, seguro que está em Yarnick. Há um acidente. Exato. Há um acidente de Yamar. É uma fiesta clave, né? Sim, é uma fiesta clave, ela recupera o back, bom. É um full de treinamento. É um acidente de Yarnick. 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 Correto. Ok. Agora, o senhor França, o senhor Sbibak, eu vou fazer parte de nós com o nosso bimba, para o projeto de hoje com o dia domingo. Convesse para preparar o seu mês para enfrentar a realidade. Como você sabe, não tem uma ideia de que a gente não vai ficar com nada, não vai ficar com nada, não vai ficar com nada. O futebol, agora que dois que você vai ficar com nada. Não vai ficar com nada negativo, quando você vai ficar com nada, quando vai entender a gente, em todo caso, a gente vai ficar com nada, e a gente vai ficar com nada negativo, e a gente vai ficar com nada negativo. É um clássico de futebol para mim. E como você está preparando para enfrentar a realidade? Que conta de mim, é bom. Bom, de parte do verso, eu não vou explicar o que vai passar. Eu não trabalho para ninguém, que há uma descrição de nenhum equipo. Para todo o equipo, cada partido com o nosso bimba, nós estamos preparados bem. Agora que nós vamos mais tanto, tem parte teoreticamente, para não compreender, é uma dona compreender, o que é o corpo técnico que é para nós. Ok. Esse é o nosso estresse, o que é para nós, para nós compreender, e para não executar, o quadro com um trem, de cima do terreno. Exato. Então, o nosso bim, basicamente, o bimba com o futebol, um outro sistema, não que é um sistema novo, mas, mais tanto, de parte teoreticamente, é uma dona, por um modo de compreender. Então, se você não compreender, que é o treinador, o corpo técnico, que é para a bonga, ou vai chegar no futebol, ou vai chegar no futebol, ou algo, ou outro, então, não vai ver o resultado, como é que está em ele. Mas, o tempo, se você for a bimba com o futebol, tem um sistema de bateria, ou vai chegar no futebol, 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 mas, se você tem parte teoreticamente, e você está contando, eu acho que é segura, é uma parte de futebol. Correto. Tem, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho parte, eu tenho parte teoreticamente, eu me chamo, um bispo fica em frente, não está, não, 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 não está bem, tem sim, eu tenho coragem, não está assim, mas, eu não compreender, eu não compreender, eu não compreender nada. Exato. Então, eu tenho que dar, repetir, repetir, então, Futebol desse na athletes, repetir, repetir, automáticamente, eu não compreender, tem muito bem. E está compreendendo. Tico, tico. Mas você olha aqui, parece que a maioria está compreendendo parte teoretica como você explicou. Correcto, esse sistema é o jogo que nós vem da ONG, nós vemos que nada, estamos bem, compreendendo. Todas as estrelas, nós nasce bom, agora que nós vem, vai partir, você olha aqui, é sistema de jogo que nós devemos dar na ONG, não está, não está, está comandê e pouco a pouco vou lhe mirar como ele vai virar melhor, e dois, esta vai virar melhor. Esta vai virar melhor. E depois já domingo eu vou me acompanhar como eu estou falando de full training, e eu vou ter, bom, a banda me saco, vou pedir em catedral de futebol já domingo, então dois equipos naturalmente, e nós saco, agora que eu vejo a curiária contra o outro, está bom futebol, vai ter, não tem ganas de futebol duro contra o outro, mas dois equipos, eu vou ter visto a tempo, eu vou ter visto a full barrio, eu vou ter tempo, eu vou ter visto, dois equipos, é feito, para mim eu vou começar, algumas semanas de lantar já vão começar a sentir mais uma indicada de outro, de um barrio que sei não, e agora eu vou ter certeza de conta, então é uma cultura que eu não estou falando, é que nós vivemos sempre, mas em todo caso, eu vou explicar que o Bostante se prepara para o todo, para todos os equipos, não tem que ter que ter a falta, não tem nenhum, nenhum equipo, mas em todo caso, lá com os bancários, assim que nós vamos preparar a pé e nós vamos ver, é uma dona, a compreender, especialmente a parte teórica, para o Jalmingo, nós é um bom futebol, naturalmente, de Bostã-Parte, também é parte de Amelieari, como assim, nós vamos ver, para brindar um bom futebol, futebol Itália, mas não é uma bíblia de futebol, para nós vamos ver, é um bom futebol Jalmingo. Sim, que nós vamos lá, de parte do Vespa, nós vamos preparar bem, nós vamos respeitar o time que nós vamos fazer com o campeão de Baneiro, com o Real Rincón, e também um time que vai, o Real Rincón, campeão de Baneiro, tem que vai representar Baneiro, então, nós vamos, o Vespa, não tem pressão para nós. É uma dona, bom, que nós vamos fazer com o partido, de futebol, para dar um bom futebol, para mim, nós vamos dar um bom futebol, e de dois, para nós, sabe, de ganhar, mas, nós vamos andar, é uma dona toda, tranquila, nós não temos, nós não temos essa maneira, para mim, não, nós temos um contra o Real, que nós vamos fazer com o Real Rincón, tranquilo, isso aí, mentalmente, nós vamos preparar, precisamos, que nós vamos fazer com o Real Rincón, dignamente, e, não tenho, não tenho, não, mesmo, nós vamos fazer com o Real Rincón, não tenho, não tenho, não tenho, não. Exato, agora o Sr. França tem uma pergunta aqui, da Puntra, mas, em Miriam, é Menin, na Fé, na Candelinha, do Bocão, na Sra. Júnior, que nem, quando, quanto a sua tareia, da equipe de Vespa? Não, eu não vou divulgar o que eu gostaria de perguntar, e eu vou falar um pouco mais para a contestação. Bom, pessoal, eu me lembro de um trabalho que eu tenho, porque eu tenho que ir contra o estresse do México, e eu me lembro aqui, e eu me lembro de um momento que quando você faz a espelha, passa para a parte, se você tiver uma discussão que ocorrerá, eu me lembro de todo o caso. Sim, mas eu sou um bom amigo de nós, eu sou um bom amigo nos apontar, nos consiga andar lá, e eu venho perto, mas eu gosto, e eu estou aqui para a ajuda do nosso humano, então eu estou bem-vindo. Então, então, eu vou falar pra ir para a parte, se eu chegar um dia, tem que ir para a parte, vai para a parte, mas se não chegar para a parte, vai para a parte, vai para a parte. Bom, eu espero que você tenha antecedido, Sr. França, eu vou pensar que tem um fervente, você tem dois anos atrás, tem que ter que ter em equipe de Flamengo, então é um grande grande, mas você não vai ver o verso e tem uma especulação que há quatro-segustede, mas ele sabe que ele está no verso, não é, Sim, não tem que saber mesmo, você tem que ter uma especulação grande, você tem que ter uma ganda de murmurar e se você tem que ter uma peça, você tem que ter uma vice-feira de Canifelta. Ok, você pode esperar Canifelta, mas você tem que ter uma volta contra o Partido de Rea? Segume, eu fiz uma coisa que aconteceu. E o que é que é? E não sei se está comendo o som. Ok. Ok. Em todo caso, o senhor Franz disse que nós participamos de nossa equipe de Vespa. Tua classe de éxito, naturalmente. Que partiu no dia domingo. Nós só perguntamos que o campeonato é completo. Vou avisar no grato para sair com a equipe de bom preparado. Vocês estão com um trem bom. Vocês arranham um negócio de uma boa equipe de maniobisa. De onde vocês estão batendo contas de estrelas. Que é uma meta de espera, uma meta de concluir da minha equipe. Já domingo nós, o Santos está bem seguramente com um bom partido. Um batido de futebol, naturalmente, com uma equipe de campeão. E aqui o Santos está no final de perdão. Real tem que demonstrar para ganhar uma equipe de campeão. E o Santos está bem com uma bala para ganhar. Se tiver um gol, pode ganhar, naturalmente. Correto. Então, o Real tem um éxito. Virando com o Real de campeão. O Real vai representar um bom neiro. Meu nome é Bolivista, vai repetir. Então o Real tem um éxito para nós. E o nosso bem, para não ser nosso gol. E na final do partido, eu quero o Elf de Wega. Todos os equipos adoram um bom futebol. E são com o Engagol da Gana, mas de parte do Vespa. Eu quero também fazer nosso best. E demonstrar um bom futebol. De qualquer maneira, como eu sou técnico. Eu sou bem claro. E o Real Rincón está na minha vida. E eu quero éxito na minha equipe para mim. E também no Real Rincón. O senhor França, você tem um conselho para fanaticar na banca domingo, bom? Eu sou bem, eu sou fanático de Vespa. Estava grande. Alguém passado, eu sou do Almeida Govés, futebol que eu sou fanático. muito querer mirando e vai bem de futebol mesmo para mirar o último campeonato quinza não acribo facebook ainda tá aqui na na perma mira o e assistência da roup e pelo roup e roup e pobre muita querer aceitar metam parte com e costar vai último tempo na com futebol a quinza também é maneira que futebol a quinza e é fanático a antiki comissão de que dúvida de futebol deus é uma aqui tá então querendo um tiki tiki e também beck vou para mirar quando esse verso estreia mesmo lá foi em bom beck assistência em bom beck tá tinha tá tinha partido que mesmo me essa pai 1 tava da roup e pobre ou piama pero muita querer a hora que é uma vez por mim tá som grande amada não é fanático na vez por bem beck férsia até aí não quero conversar a disfarcer um férsia até aí mas duro nunca e de real em conta a betting on fanático e tá e dos times na ubi segundo tema santo fábico e liga 1 liga turba bosná mira um bom futebol já domingo agora tá um bom fecha já domingo futebol quinza deus e ganho negatório e cestadion para mirar um bom beck de futebol se não fosse um bia mas dan que pensa que nós vamos pensar no peão aqui tá por menos não tá último tampouco mas espera não espera não me irá uma desviada no programa aqui né naturalmente pelo que trata de equipe de vespo nós parto um bia mais ex-totão com os bom e ao bisse até um próximo momento dão que eu tenho oportunidade ok o gente a través de vitória já vem e sou a son francesco presidente de equipe de vespo de rincão e para ver o que trata é o bêga bosná de já domingo contra equipe de rincão o gente vai para um brengos beck mata a tecnologia local para edição de awe stonecrusher envy de companhia campeão de entregamento de santo grace e beton qual tipo de santo que vamos ter stonecrusher dinheiro pavo tem slag também nantim nantim serviço também de dom truck loader excavator e opi más e amanhã agora que mês durante ora nando de oficina na 717 87